Você vai fazer a prova da PCDF e não sabe nem por onde começar a matemática? Então, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar matemática. Essa é uma série de vídeos que nós estamos fazendo aqui no canal, onde nós estamos te ensinando como você deve estudar. Essa é a parte 8 e vamos começar lá. Só antes da gente começar, dois avivos mega importantes. Primeiro, baixa o material da aula, está aqui na descrição, baixa esse material, tá? Tá? Segundo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia ter vídeo novo você vai receber conteúdos como esse daqui, que vão te deixar mais perto da sua aprovação. E agora, vamos lá. Pessoal, na resolução de questões, nós sempre falamos para os nossos alunos o quê? Ó, você precisa usar o método dos 50. Inclusive, nós teremos uma aula semana que vem, dia 29, do 6 de 2020 às 8 horas, ao vivo, que é a aula IQR, interpretando questões de raciocínio lógico. O link para a descrição está aqui embaixo, mas depois a gente fala sobre isso. Agora, vamos lá. O que é isso, o método dos 50? Só de ler o problema, você já resolve 50% das questões. Isso mesmo. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer, concorda? Então, vamos lá. Vem comigo. O consumo de água em litros em uma repartição durante um dia de expediente é expresso pela função. Aqui está a função. Acabou. Em que Y maior ou igual a zero é dado em litros e T é o tempo em horas. Supondo, A₀, B₀ são os pontos de interseção do gráfico da função Y com o eixo AT, julgue o ítio subsequente. O maior consumo de água, o maior, está falando aqui do maior consumo de água, foi de 16 litros. Aí você vai dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Se liga, o Y é o tempo, é o litro. E o T é o quê? O tempo. Eu vou separar aqui com vocês a função. É Y igual a menos T² mais 22T menos 105. Essa é a função da parada. Show de bola? Essa é a função. Cara, de cara, já separa quem é o A, o B e o C. O A é quem está com a letra ao quadrado. Então, o A é menos 1. O B é quem está sozinho abandonado. Ou seja, o B é 22. Perdão, o B é quem está com a letra. O C, que é quem está sozinho abandonado. Ou seja, o C é menos 105. Tudo bem até aí? Estamos juntos? Agora, pessoal, toda a questão, anota o que eu vou te falar, que isso é um grande bisu para você matar diversas questões de função do segundo grau, especialmente CESP. Pessoal, toda a questão que te passa uma função do segundo grau e pede maior ou menor, ela está relacionando o vértice. Reparou? Essa me deu uma função do segundo grau e me deu e pediu o maior consumo. Então, galera, olha para cá. Eu estou trabalhando com vértice. E o vértice da parábola, você tem que saber que é o X do vértice e o Y do vértice. Tudo bem? Nesse caso, galera, o maior consumo de água foi 16 litros. O Y é dado em litros. Então, ele quer o quem? Ele quer o Y. Então, essa questão está te pedindo o Y do vértice. Tudo bem? Porque ele quer quem está em litro. Quem está em litro é o Y, então ele está pedindo o Y do vértice. Beleza? O Y do vértice, tanto o X do vértice quanto o Y do vértice, eles têm uma fórmula. Só que, gente, vamos ser sinceros. Eu prefiro muito mais fazer assim, na hora que for para achar o Y do vértice. Primeiro, eu acho o X do vértice. O X do vértice é menos B sobre 2A. Beleza? Aí, o X do vértice vai ficar menos 22 sobre 2 vezes menos 1. Show? Então, isso fica menos 22 sobre menos 2. Ou seja, isso dá 11. Uma vez que eu acho o X do vértice, povo lindo, se eu substituir aqui, isso vai me dar o Y do vértice, se eu substituir no X. No caso ali, o X só foi substituído por T. A letra pouco importa. O que importa é a ideia. Então, o Y do vértice vai ser o quê? Menos o T ao quadrado. O T é 11. 11 ao quadrado. Mais 22 vezes 11. Menos 105. Correto? Isso que vai ser o Y do vértice. Agora, vem comigo. Vamos fazer a conta. Menos 11 ao quadrado dá menos 121. Por quê? Porque é só o 11 que está ao quadrado. Menos não. 22 vezes 11, isso daí dá 2, 4, 2. Deixa eu ver aqui. 22 vezes 11, 2, 4, 2. Só confirmar para a gente não errar conta. 2, 4, 2 mesmo. Vezes 11, 2, 4, 2. Viu? Tem aquele macetinho de abrir, né? 2, 4, 2 menos 105. Show de bola? 2, 4, 2 menos 121. Isso daí vai dar 121 menos 105. Quanto é 121 menos 105? Galera, 121 menos 105 dá 16. Então, o maior consumo foi com 16 litros. Então, o nosso item está certo. Realmente, o maior consumo foi com 16 litros. Item certo. Zero trauma. Muito bom. Matamos aí. Deixa eu ajeitar aqui. Matão fica caindo, né? Aí você consegue escutar. Por mais que bata um boco na barba, você consegue escutar melhor do que se eu deixasse solto. Show de bola? Zero trauma. Então, começamos aí com função. Cara, edital de escrivão, né? Parou e tal. O dia a gente vai ter também. Então, continua a sua preparação. Por isso que a gente continua fazendo os vídeos aqui. Todos esses vídeos são compilados lá na nossa área do aluno, do nosso curso. Tem acesso. Para você não ter que ficar buscando aqui no YouTube quem é aluno e já está lá para vocês. Tá bom? Agora, vamos lá. Vamos fazer a próxima. Ó. Jogue o item a seguir a partir dos dados apresentados no gráfico de barras mostrado acima. No qual estão representados em milhares de reais as multas aplicadas de janeiro a agosto pela NAC. Então, ele pede assim. Vou deixar a sua tela aqui. Vamos lá. Ó. O valor da diferença. Olha o que ele fala. O valor da diferença entre as multas aplicadas às empresas C e B foi mais de 180% superior ao valor da multa da empresa A. Aí você, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Essa questão é de quê? Galera, matou. A questão é de porcentagem. Matou. Zero trauma. Tu já sabe que a questão é de porcentagem. Não precisa se estressar. Agora, você vai ter que achar o quê? A diferença da C e da B, tá? Diferença da C e da B e depois fazer a regra de 3. Eu vou separar cada um aqui, tá bom? O A vale 0,65. Malandramente, eu vou andar duas casas para frente. Eu vou botar que o A vale 65, para acabar com a vírgula. Você não gosta nenhum. O B, deixa eu botar aqui o B. O B, ele é 0,54. Andar com a vírgula para frente, isso daí vai dar 54. E o C, ele é 1,77. Vou andar a vírgula, duas casas para frente. Isso daí vai dar 177. Show de bola? Aí, ele quer saber a diferença do C e do B. Primeiro, eu vou achar qual é a diferença do C e do B, tá bom? A diferença do C e do B é 177 menos 54. 177 menos 54. 177 menos 54. A diferença é 123. Show? Agora, ele quer, na real, comparar isso com o valor do A. Então, tu monta uma regrinha de 3. 65 vai estar para 100%, porque ele é a referência. E 123 vai estar para X%. Show? Multiplica cruzado, por favor. Vai ficar 65X igual a 123 com dois zeros, que dá 12.300. 65 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, é 12.300 divididos por 65. Eu vou ter que fazer essa conta, não tem jeito. 12.300 por 65, galera, vai dar 189. Aproximadamente 189%, não é? Mas aí tem maldade. Olha para cá. 12.300 dividido por 65. Se liga. A questão falou que era superior. 180% mais de 180% superior. Então, eu vou fazer minha conta aqui. Vamos lá. 23, o 2 vai passar, vai ter que dar 1. 123 menos 65, se liga que isso é muito poderoso, cara. Vai sobrar 58. Aí, eu desço o zero. Cara, como é superior a 180, eu já vou na maldade, velho. Eu vou testar logo o 8, tá? Por quê? Se não for o 8, for menos de 8, o item já está errado, concorda? Se for, por exemplo, 177, o item está errado. Tá? Então, eu vou testar o 8. E se não for o 8, for o 9, o item já está o quê? Certo. O problema é o 8, porque pode dar 180, ele fala que é mais. Então, eu vou testar logo 65 vezes 8. 65 vezes 8 dá 520. Dá 520. Então, aqui é o 8, sobra 60. Agora, 600, galera, não vai dar zero, vai dar mais. Vai dar mais, com certeza. Não vai dar zero. Isso daí vai dar mais, vai dar próximo de 9. Por isso que é aproximadamente um 8, 9%. Pegou a maldade? Para você não ficar sofrendo no dia da prova, fazendo conta? É o que eu fiz na calculadora? Eu fiz na calculadora. Mas essa maldade, tu vai usar para acertar muitas questões. Então, o nosso item está certo. Correto? Nosso item está certo. Zero trauma. Beleza? Tranquilaço, tranquilaço, tranquilaço. Não precisa se estressar, vai. Está tudo aí contigo. Ah, ele está com a faca e o queijo na mão. Agora é só tu arrebentar. Beleza? Bora isso que bora. Bora isso que bora. Vamos lá. Simbora que bora. Presta atenção na parada. Vamos ver a próxima. Ó. O perito criminal examinou dois cadáveres encontrados simultaneamente e concluiu que a soma dos tempos decorridos entre as datas da morte e as datas em que os cadáveres foram encontrados é 21. Então, a hora da morte, morte e encontrado. E que a razão entre esses tempos é igual a 3 quartos. Opa, gostei aí, deu razão a respeito da situação jurídica. Uma morte ocorreu a menos de 4 dias da outra. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vem comigo. A soma da morte com o que foi encontrado, ou seja, botar morte mais encontrado, isso daí dá 21. Correto? E ele disse que a razão, né, a razão entre eles foi 3 quartos, ou seja, a razão da morte sobre o que ele foi encontrado é igual a 3 quartos. Aí ele fala que uma morte ocorreu a menos de 4 dias da outra. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Jesus, Senhor, me salva. Olha pra cá. Vem comigo. Bota na tua mente. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Tu vai colocar o K. Data da morte é 3K e encontrado 4K. Show? Agora o que você vai fazer? Você vai somar aqui os dois, olha que lindo. 3K mais 4K, isso tudo é igual a 21. Show? 3 mais 4 é 7. 7K é igual a 21. Daí o valor do K é 21. Divididos por 7. 21 divididos por 7, isso daí vai dar 3. Esse é o valor do K. Agora, ele falou que uma morte ocorreu a menos de 4 dias da outra. Ai, meu Deus. Jesus. Como é que eu vou fazer isso daí? Data da morte, data do cadáver encontrado 21 dias, né? Eu vou fazer a diferença. Ele quer a diferença. Do encontrado menos a morte. É só fazer isso. E ai tu faz no K, 4K menos 3K. Isso daí é o próprio K, que dá 3. Beleza? Data da morte encontrado vai ser 3. Show? E ai? Foi menos de 4 dias da outra? Sim. Então o item está certo. Morreu. O item está certo. 3. Morreu. Só fazer a diferença. Por quê? Ele quer uma morte ocorrer a menos 4 dias da outra. Vou pegar o encontrado e a morte. Beleza? Vai dar a diferença. Já dá isso daí. Beleza? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Simbora, simbora, simbora. Vamos lá. Próximo. Julgue o item seguinte, que envolve equações, funções e gráficos. Caso se multiplique o número real x por ele mesmo, e do resultado, ao se subtrair 14, obtenha-se o quíntuplo do número x, então menos 2 poderá ser um dos possíveis valores de x. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, vamos lá. Só você seguir. Caso se multiplique o número real x por ele mesmo, x vezes x, e do resultado, se subtrair 14, menos 14, obtenha-se, ou seja, é igual ao quíntuplo de x, 5x. x vezes x é x², então eu tenho x², menos 14 igual a 5x. Beleza? Aí entra a maldade, cara. Se liga. Então, menos 2 poderá ser um dos possíveis valores de x. Ai meu Deus. Galera, ele afirmou que menos 2 poderá ser. O que é que eu vou fazer? Malandramente, onde tem x aqui, eu vou botar menos 2, acabou. Zero trauma. Vai ficar menos 2², menos 14 igual a 5 vezes menos 2. Tudo bem? Só fazer isso. Galera, menos 2² dá 4, porque está todo mundo ao quadrado. Então, aqui fica 4 menos 14 igual a menos 10. 4 menos 14 dá menos 10, ou seja, menos 10 é igual a menos 10. Opa, deu certo. Deu certo. Então, menos 2 é um dos possíveis valores. O item está certo. Acabou. Fazer prova é isso. Aquilo ali cai numa equação de segundo grau. Sem problema. Você pode fazer a equação de segundo grau sem problema algum. Só que não precisa, cara. Tu ganha tempo. É isso que você está. Beleza? E se você seguir tudo que eu te ensinei aqui, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Rodrigo. Olha que bacana. Não tenho palavras para expressar minha gratidão aos professores Renato e Marcão. O método MPP é maravilhoso. Graças a ele, gabaritei matemática e relém no concurso Detran São Paulo. Que venham outras provas. Então, é isso aí, velho. Segue o método, tem resultado. Esse é o nosso combustível. Muito obrigado, Rodrigo, por vir aqui mostrar para a gente que o método funciona e que ele foi o melhor para você e pode ser também para você que está assistindo. Ele foi o melhor para o Rodrigo e pode ser para você que está assistindo também. Você tem que entender os estágios da sua aprovação. Tem alguns estágios. Tem aqui as aulas do YouTube. Gratuita. Tem essas aulas, como aprender, da PCDF. Da PCDF. Tem o nosso curso. E aqui tem a aprovação. É o caminho. E aqui está a sua aprovação. Onde você se encontra nesse momento? Nesse momento, você provavelmente encontra-se aqui. E você precisa caminhar. As aulas do YouTube, para você ter a base da matemática. Tem um curso de matemática básica. A gente pensa nisso. Essas aulas, como aprender PCDF. Para que todos possam ter acesso. E também os nossos alunos vão estar sempre tendo conteúdo. Que entra para eles. E aí, o próximo nível. Qual é o seu próximo nível? O seu próximo nível é... Vir para o nosso curso. Que aí, o nosso curso, você tem toda a teoria. Tem dois bônus sensacionais. Você vai aprender o passo a passo. Do método MPP para ser aprovado. Tá bom? Esse é o nosso curso. E aí, depois, o próximo passo, qual é? A aprovação, eu tenho certeza. Como você pode ver aí com o Rodrigo que gabaritou. Beleza? Então, tá aí, galera. Segue aí com a gente. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Clica. E vem assistir uma aula do próprio curso. Aula essa. Que tá lá... No seu curso. Tá? Veja os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos. E eu tô te aguardando. Nas aulas da PCDF. Tá? Aqui estão minhas redes sociais. E a nossa mensagem. As minhas redes sociais é a do Matemático para Passar. E a nossa mensagem do final. Eu vou até voltar aqui para vocês. Pessoal. Aula IQR. Que eu falei com vocês. Avisos finais. Aula IQR. Uma aula totalmente online e gratuita. Vai ser ao vivo. Aula IQR. Interpretando questões de reação lógica. O Júnior vai botar no bate-papo aí. E aqui embaixo tem na descrição o link dela. Clica. Inscreva-se. Fica ligado no seu e-mail. Entra no grupo de WhatsApp que a gente criou. Só para te avisar. Porque nós vamos enviar o link. Tá? Ela vai ser ao vivo. Mas só quem tiver com o link vai ter acesso. Tá legal? Então não perca. Tá sensacional a aula IQR. Muito bacana. Eu vou te ensinar. Um passo a passo para você detonar no raciocínio lógico. Show? E a mensagem aqui. Tudo que temos que decidir. É o que fazer com o tempo que nos é dado. É isso, velho. Se você se decidir bem no tempo que é dado. Você vai se dar bem. Cara, o dia tem 24 horas para todo mundo. Eu sei que é muito fácil falar. Caralho, acorda mais cedo e tal. É papo de coach isso. Mas assim, se você está realmente. Eu vou falar diferente. Não sou coach. Eu não tenho essa parada. Sabe? Eu acho até coach uma ferramenta muito boa. Só que as pessoas vão muito fazer as coisas. Porque, ai, coach é o fulano. Fez o coach e ganhou dinheiro. Cara, se tu começa uma parada atrás de ganhar dinheiro, cara. Tu não vai dar certo. Porque tu tem que pensar primeiro em ajudar as pessoas. E esse é o nosso propósito. Ajudar as pessoas. Ah, o dinheiro. Cara, o dinheiro é consequência. O dinheiro é papel que a gente precisa para sobreviver. Para ter as nossas coisas. Enfim. Mas assim, é ajudar as pessoas. E se você dividir o teu tempo, cara. Tu vai conseguir ter tudo. Cara, se eu mostrar para vocês as minhas listas de tarefa. Segunda-feira, então. Minha lista de tarefa é enorme. Por quê? Porque segunda-feira eu sei que eu sou um cara. Eu sou totalmente procrastinador. Acho que nós somos procrastinadores. Eita. Procrastinador. Eita. A gente deixa para depois, né? Nós somos procrastinadores por natureza. E na segunda eu tenho um fator muito forte dentro de mim. Que eu tenho uma preguiça de na segunda-feira que nenhum outro dia eu tenho. Então o que eu faço? Eu boto as minhas maiores tarefas para segunda-feira. Na segunda eu boto muita tarefa. Porque aí eu olho. Não me dá desânimo. Eu falo. Cara, eu tenho que fazer essa porra. Eu tenho que fazer. Então vamos fazer. Aí eu vou lá e faço. Tá? Uma ou outra. Tipo assim. De dez tarefas uma ficar de fora. Beleza. Não pode de dez tarefas tu fazer duas. Uma. Entendeu? Então faz isso, cara. O tempo é isso. Segue o fluxo que a coisa vai acontecer. Beleza? Galera. Muito obrigado aí a todos. Aguardo vocês na aula. I.Q.R. Nas aulas do curso. E também aqui no YouTube. Que a gente todo dia tem vídeo novo. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.